Fala galera, garota escarlate na área e no vídeo de hoje eu irei comentar a respeito dos recentes rumores que estão sugerindo que o ator Antônio Bandeiras estaria em negociações com a Marvel Studios para interpretar o Galactus, o vilão cósmico do Quarteto Fantástico, no próximo filme da equipe para o MCU. Então, se você quer saber quais as chances de termos Antônio Bandeiras no elenco da Marvel Studios, continue assistindo ao vídeo, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, a sua opinião e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Pois é galera, o Antônio Bandeiras que recentemente estrelou o novo filme do Gato de Botas está em negociações para interpretar o vilão Galactus no próximo Quarteto Fantástico da Marvel. E esse rumor veio através de My Time to Shine Hello, insider que foi responsável por vazar a informação de que um membro do Quarteto Fantástico estaria em Doutor Estranho no multiverso da loucura. Então, se My Time to Shine Hello está afirmando que Antônio Bandeiras está sendo considerado para o papel do devorador de mundos no universo cinematográfico da Marvel, é bom todos nós prestarmos atenção nisso. E ainda vale resgatar aqui nesse vídeo que esse rumor pode fazer até mesmo sentido, se levarmos em conta que no início de abril surgiram rumores de que no novo filme do Quarteto Fantástico, já seríamos apresentados aos vilões Galactus e Surfista Prateado, e que esse filme também nos apresentaria um enredo cósmico pesado com elementos dos anos 60. Gente, lá nos quadrinhos, o Galactus era originalmente um explorador espacial humanoide do planeta pré-Big Bang de Thea, que foi exposto a uma energia cósmica após o Big Crouch, e transformado em uma enorme entidade devoradora de mundos. Porém, na isenção do Surfista Prateado, o Galactus foi descrito como uma força cósmica, mas desumana que não falava, embora ainda enviasse o Surfista Prateado como seu arauto para preparar a Terra para sua chegada, que foi algo que nós vimos mais ou menos acontecendo no segundo filme do Quarteto Fantástico da Fox. Mas em relação ao próximo Quarteto Fantástico, você precisa saber que a próxima grande aventura dessa equipe fantástica terá a direção de Matt Shakman, o mesmo diretor da série WandaVision do Disney+. E esse novo filme do Quarteto Fantástico, até o momento, tem o seu lançamento agendado para o dia 14 de fevereiro de 2025, como parte da fase 6 do MCU. Então, nós precisamos estar atentos a toda e qualquer informação, pois logo logo o elenco estará sendo anunciado. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham de já termos o Galactus aparecendo nesse primeiro filme da equipe para o MCU? Gostariam que o vilão fosse interpretado pelo Antônio Bandeiras? Coloque aqui nos comentários a sua opinião e as suas expectativas para esse filme. Mas não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, de deixarem o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.